Primeiramente, Feliz Ano Novo, esse vídeo vai estar sendo postado na virada do ano, então, Feliz Ano Novo pra você, e o que eu quero pra esse novo ano é que a gente aprenda com os nossos erros, sabemos como consertar isso. Então, eu dou meus pesos nesse passo, cada pessoa que perdeu um monte de ferido nesse ano, por causa dessa doença, e tomara que no próximo ano a gente seja mais livre, dependente, não tenha mais medo, e que essa doença acabe, e que podemos ser mais seres humanos quanto o outro. Então, esse quase um minuto aqui que eu estou dando, só pra agradecer a todos vocês que se inscreveram, no ano passado eu comecei com 300 inscritos, e hoje eu vou terminar o ano com 3 mil, pode ter 3 mil e 300, eu não sei, se tiver aí, quanto que vai estar. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, por ter se inscrito no meu canal, compartilhado, reagindo nos meus vídeos, vendo meus vídeos, compartilhando. Muito obrigada a todos vocês, e hoje, galera... Peraí, mano, o que que você está fazendo aqui? Hoje a gente vai reagir a uma animação lá do canal, do canal Nostalgia, espero que vocês curtem esse react, mano. E, vamos superar, e agora vamos ver como que ficou o vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e bora pro vídeo. E aí, mano, acho que eu não conheço esse carro aí, mano. Ah, é! Tô ligado, mano. E, ô, com esse papo ali, a minha cara. Já passou por um carinho, né? Tendo até a terceira guerra mundial, né? Ah, é, mano, falando. Com a terceira guerra mundial, e logo o corona foi louvado, é o fim. Ah, mano, entendi esse cara aí, velho. É, tinha umas pessoas que passavam o King Gel mais pro King Gel, velho, velho, e a D. Ué, o Felipe Neto tá ali, mano. Ah, é, mano. Aí é a D, velho. Por que não se filmando com os gafanhosos, velho? Olha essa animação, massa, velho. Caraca. Não é porque eu saí, velho. Uau, um foguinho aí. O que é isso, cara? O novo iPhone não tem carrega. O que é que eu nunca vou ter, vai ter que fazer, velho. Meu casal, velho. É só uma gripezinha. Toma o seu cloro. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. Olha a minha Rico. Vamos lá, galera. Caraca. Sam... O mano, só aqui aumentar o arroz, velho, namorral. E os jornais é culposo. Não aguento mais lives. Danças do Tik Tok e Taางã. Graças a Deus. Que desvote que eu não fui aí. Ai, é um super xandão Aê, Manoel, hein? Ai, foda-se Ela tá com a cara mesmo do S5, velho, na moral A venda Me troquei ele também Ai, isso aí é o rio, mano Só que a gente esqueceu de contar uma coisa, né? Que o Bolsonaro jogou futebol, né? Aê, Manoel, a Fazenda e o Big Brother O Alimento Aê, Manoel, esse negócio aí Nossa, Manoel, que coisa isso aí, Manoel Aê, Manoel, a mãe que gostava dessa série É, Mano É, velho Que ano foi esse, Mano? Então, Mano Espero que vocês tenham superado esse 2020, Mano Já aprendido Alguma coisa com ele, né, Mano? Então A gente vai ficando por aqui, Mano Então, espero que vocês tenham gostado Feliz Ano Novo pra todo mundo aí E vamos recomeçar esse ano Com a cabeça erguida E o pé esquerdo E usando máscara Falou E aí Sexta E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL